Que dia lindo pra fazer gols, não é mesmo? Hoje é o primeiro dia de Jogo do Brasil na Copa e primeira Copa de Gaelzinho. Estamos indo rumo à casa da Sharon, onde a gente vai assistir o primeiro jogo. Estamos indo pra lá. Daqui a uma hora começa o Jogo do Brasil. Primeiro Jogo do Brasil na Copa. Brasil e Suíça. E eu estou caracterizada disso. Não. Aqui, ó. Eu estou de vermelho, mas tem alguém aqui. De verde, amarelo, azul e branco. Né, filho? Representando. Pronto, gente. Quem disse que eu não sou patriota? Tá? Acabei de arrumar. Né, B? Somos muito patriotas, os torcedores. Praude. Aprende o senhor, irmão. Sozinha. E aí, começando já os trabalhinhos. Gente, hoje o Brasil não perde. Olha isso. Ó o amuleto da sorte. Igual uma regma TV. Filho, irmã. O jogo acabou de começar. A garota como? Bate forte o tambor. Mas era pro gol, minha luna. Eu quero um exa, 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 exa. Bateu no goleiro e ainda bateu no zagueiro. Bati forte o tambor. Batei. Eu quero um exa, 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 exa. O que você falou? Beijar. Um do Coutinho do Neymar. Falei. Vamos embora. Ó, 2x0. Eu também doei essa. E aí, filho, goleiro. Gol. Gol. Olá. Não foi, gente, 2x0? Me conta. Não acertei. Não foi 2x0? Foi. Foi. Pode escrever nos comentários. Foi. Ela tava certa. E aproveita e já dá aquele like. Já faz tudo aqui no vídeo, tá? O que é exa e eu quero também ser exa no canal. E aí, gente, acelera. Uma gata. Gata assim. O que que é isso? Tão batendo. Mas ele tava tenso e já tava relaxando, olha. Ó, ó, ó o olho fechando. Ele vai dormir. Eu tô chocada. Pô, Saulo, tu ia ficar rico. Não é? Sabe quantas pessoas que querem alguém que coloca o bebê pra dormir? Que de porrada no seu filho. Aí, na minha timeline é tipo 90%. Pode me contratar. Se eu falar assim, eu descobri o segredo de colocar o bebê pra dormir. Aí pergunta por que ele não bota o filho dele pra dormir. Só uma das botas. É que o meu filho é diferente. Gol. Já perdi meu bolão. Tá nem aí. Caralho. 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 Drogo. Golzinho dormiu. E a gente tá aqui, sofrendo. Já perdi o bolão. Do puta. Porque eu acho que eu ia sair rica dessa copa. Quem vai sair rico é o quê? Neymar. Ai. Nem vou mostrar pra vocês o jogo. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, né? Ai, caralho. Puta, cara. Jogou o brinquedo do peixe. Olha a agressão. Olha o nível da agressão. Tijuca Parque, porra, agora. Ah, o Dael tá dormindo. Tira, porra. Mas aí não é pra dormir. Tijuca Parque. Tijuca Parque agora, porra. Aí, o tijucano vai entrar, hein? Gol dele, hein? Tô falando, gente. O judiciário brasileiro é uma merda. O juiz não... Foi muito? Nossa. Vamos desistir? O juiz não dá pena. O braço impedindo, velho. O juiz não dá falta. O juiz não dá gol. O juiz não dá... O juiz não vai ver a parada, bro. O juiz não libera o Lula. O juiz não faz nada. Bê, conta o que aconteceu. Eu tava colocando uma criança pra dormir. Eu tava, tipo, alimentando uma criança. Não aconteceu porra nenhuma. Não teve... O que aconteceu? Nada, porra, gente. Ficou um a um aí. Deu ruim. Então, gente. Nosso primeiro jogo. Nossa primeira Copa. Foi isso até agora. Desculpa se eu não apresentei mais emoções pra vocês. Eu errei o placar. Mas ok. Foi, tipo, né? No 0x0, no Amor do Friban. Foi tudo bem? E é isso. E é isso, gente. Esse foi o primeiro jogo. Eu vou fazer uma compilação de todos os jogos do Gael. E acho que vai ser Brasil Compilação. Desculpa. Bebi? Bebi sim. Então tá. Beijo. Segundo dia de jogo no Brasil. Gente, é isso. Estamos bem atrasados. Bom, quem foi que inventou jogo de Copa de manhã? E a gente ainda tem que fazer festa no... Cara, não. Todo mundo tinha que assistir o jogo em casa se for de manhã. Mas aí o marido fala. Ah, não. Tem que ter churrasco. Tem que ter festa. E aqui. Ele já tá lá no carro. Deve tá puto. Porque tá pra começar já. Primeiro tempo. E eu carregando tudo que é esquecido no caminho. Ah! Olha ele saindo. Ele sai sem mim. Será que ele tá puto? Será que ele tá puto? Então, gente. Qual a programação de hoje? Eu estou indo pra casa de João Felipe Toledo. E Renato está indo pra casa do cara... Mentira. Pra onde você tá indo mesmo, Bebi? Eu vou ali no Nelson Mandela. Tá indo ali pro complexo, Nelson... Complexo não. Pro um bar. Lá no Nelson Mandela. Com a family dele. É restaurante. Restaurante. Não é bar. Meu Deus, beijo. Tocando o hino. Tocando o hino. É a gente no carro. É a gente no carro. Tô sentindo... Sabe aquela pessoa que passa a virada dentro do carro? Não deu tempo de chegar na festa. A gente tá sentindo... Vamos começar o primeiro tempo dentro do carro. Vamos. Gente, descobri que o uniforme hoje do time é o azul. Por isso que eu estou assim. Fala, filho. E você tá do verde e amarelo. Hein? E aí, boa tarde. Tira o cigarro da mão. Bom dia. Olha só. Chegando. 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 De acordo com o volto aí, tá? Meu primo de São Paulo tá aí. Demorou. Bem-vindo. Tope aqui. Tchau, meu moço. Tchau. Segura. Tchau, meu moço. Cuida do meu carro, hein? Suzão, cara. Cuida do meu carro, hein? Olha, a Gael já foi um sucesso. Falou meu nome lá dentro. Não precisa nem de mim. Oi. Saiu pro rato. Oi, gente. Eu tô tão escuro. Ninguém tá aparecendo. Vamos acender essa luz. Gael não tem no Brasil. Vamos ver. Oi, Teuvaldo. Oi, Piquinho. Tá pegando maquiagem. Oi, Piquinho. Bom dia, cafezinho. Bom dia. Tá ficando mais assaltável. Olhinho, quase dormindo. Né, filho? Olha o futebol. Olha a taça comemorativa. Olha a taça de chazamento. Mostra aqui. Chazamento, Maíria e Renato. Tem Gael escrito atrás? Cadê? Ah, eu vou levar uma pra mim. Tem Gael, Maíria. Ninguém guardou um brinco pra mim. Que vacilo. Não, você acredita que eu só tenho uma? Uma. Eu queria até guardar uma. Ai, filho. Calma. Gente, tá cheio de babaca. Vai, Gael. Olha isso. Aí, aí. Sobrou aqui, Marcelo. Marcelo nunca é Marcelo. Cara, Gael, não se abala com os gritos. Eu nunca vi um bebê assim. Ele não se assusta. Não se abala. O cachorro lá, tio, tudo. E ele? Na balda de uma. Ótimo. Oi? Tô se escondendo. É história? Você não quer aparecer no Tudimai Mô? Oi, Tudimai Mô. Não, é pro canal. Curto muito. Com o seu balde. No coro. Aí vai vir o Galvão. Gente, Gael está up. Era pra essa criança estar dormindo. Vai dormir? Vocês acham? Olha isso. Vai, Brasil! 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 Aí, foi igual! João colocou a camiseta na camiseta. Camiseta 7x1, galera! 7x1 é só! É sorte! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Quer dizer, vamos ver se vai fazer, né? É, agora tem que ver. Se a sorte foi completa. Nossa, essa vez não foi nada. João, tira a camiseta! Tira a camiseta! Tira a camiseta! Tira a camiseta! Que vergonha que não foi pênalti. Gael acabou de dormir e foi gol, gente. Mas é além de Murphy, é o bebê dormir e é gol. Se eles queiram que o Brasil faça gol, coloca os bebês pra dormir. Porque é sempre assim. Agora em volta! Agora em volta! Agora em volta! Deixa eu ver se Gael... Agora em volta! 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 Pra mim, esse é o maior gol. O maior gol é ele continuar dormindo. Não acorda. Gol, porra! Gol, cara! Camisa de 7x1, porra! Camisa de 7x1! Camisa de 7x2, nunca seu cabelo é lindo te amo sempre não é eu sempre foi cara que defendi o neymar sempre sempre depende tá chorando o bebê e lembrei do bebê que pode estar cadê o temer cadê o temer pra gente jogar ovo na cara do boneco e aí como é que foi lá 2 a 0 lá pela cara cara aqui foi 5 a 0 que ganhou 1 hora e meia fala filho tá pronto o almoço pessoal vai sacode aqui que bate bate ó pega aqui pegou pegou a hora do almoço ae 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 ele é muito foda cara quando que é o próximo jogo quarta-feira contra quem alemanha é que eu tô muito por dentro então até quarta-feira jogo contra a sérvia e agora eu tô querendo alguém que me serve uma cerveja toda mãe o amo e aí Obrigado.